Olá pessoal, bom dia! Estou aqui para dar continuidade a nossa aula sobre suplementação nas águas. É viável suplementar nas águas? É isso que nós vamos aprender aqui, fazer os cálculos de viabilidade econômica da suplementação das águas. Porque não vai adiantar nada eu falar que suplementar com proteinado é bom, que suplementar com proteinado é viável, e não mostrar aqui através de cálculos que é viável ou não. Então é viável suplementar nas águas com proteinado? Vamos descobrir aqui agora. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir com esse desenvolvimento apenas curtindo o vídeo, escrevendo no canal, e compartilhando essa aula para que o maior número de produtores e pessoas possam ter acesso a ela. Seja generoso, compartilhe, seja generoso, curta o vídeo, inscreva no canal, deixe seus comentários aqui embaixo. Vamos lá, é viável suplementar nas águas? Então, para toda e qualquer tecnologia que você implementar na sua fazenda, você precisa fazer essas perguntas. É viável? Será que compensa? Qual vai ser o ganho e qual vai ser o custo? Você precisa avaliar o custo-benefício. Eu vou gastar? Não tem problema eu gastar, mas eu quero ganhar. Se eu gastar um real e ganhar três, o que importa é ganhar. O que eu não posso é gastar três e ganhar um. Então, eu tenho que ver se a tecnologia é viável, se ela compensa, qual o ganho de peso que eu vou ter e qual o custo que eu vou ter. Então, eu preciso avaliar o ganho adicional do suplemento proteinado de águas comparado ao uso do sal mineral. É isso que nós vamos avaliar aqui. Será que você fornecer o sal mineral nas águas é melhor do que você fornecer um proteinado de águas? Qual que vai apresentar o melhor custo-benefício? É isso que nós vamos avaliar aqui. Se é viável suplementar nas águas ou não. Então, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, qual é o ganho adicional de um suplemento proteinado de águas? O ganho adicional do proteinado de águas é 150 gramas adicionais dia. Então, um animal recebendo suplemento proteinado de águas, ele vai ganhar 150 gramas a mais se comparado ao animal recebendo só suplemento mineral no pasto. Então, um animal recebendo suplemento mineral, se comparado com um animal recebendo suplemento proteinado de águas, o animal recebendo suplemento proteinado de águas vai ganhar 150 gramas a mais Se comparado só com sal mineral Então esse é o ganho adicional Suplemento, proteínado de águas O animal vai ganhar 150 gramas a mais por dia Se comparado ao sal mineral Agora vamos para o custo Já sei o ganho, vamos para o custo Então o ganho adicional é 150 gramas por dia Para o proteínado de águas O custo adicional O sal mineral tem um custo em torno de 10 centavos Para o animal dia O sal proteínado de águas tem um custo em torno de 40 centavos Para o animal dia Ou seja, chega a ser até 4 vezes maior Mas nós precisamos observar A relação custo-benefício Então o proteínado é mais caro Tem um custo maior para o animal A diferença do proteínado Para o sal mineral É de 30 centavos para o animal dia Esse proteínado Eu vou gastar 40 centavos para o animal dia E o sal mineral 10 centavos O sal mineral é mais barato Aparentemente você poderia achar Que o sal mineral é melhor Mas vamos fazer as contas Em relação a viabilidade econômica da suplementação Ele é mais caro Mas o animal ganha mais Então vamos ver Então é preciso avaliar isso O ganho adicional do suplemento é 150 gramas por dia O custo adicional é 30 centavos ao dia Se comparar ao sal mineral Vamos ver se esse proteínado de águas Ele vai se pagar Qual é o custo-benefício dessa suplementação Olha só O ganho de peso só com o suplemento mineral Fica em torno de 600 gramas por dia Se eu forneço um suplemento Proteinado de águas Eu vou ter 150 gramas de peso a mais O animal vai ganhar 150 gramas de peso adicional Então 600 Se eu fornecer um proteinado de águas O animal ganha 750 Que é 150 gramas a mais Se comparado ao sal mineral Vamos fazer os cálculos Se o animal ganhar 750 gramas por dia Durante o período das águas Que eu considerei aqui Esse período das águas sendo de 200 dias 750 gramas por dia Do proteínado de águas Vezes de 200 dias O animal vai ganhar 150 kg de peso vivo Se eu considerar 50% rendimento de carcaça O animal ganhou 5 arrobas É só dividir 150 por 30 Você vai achar 5 arrobas Então O animal suplementado na época das águas Com proteína de águas Ganhou 5 arrobas No final do período das águas Já o animal suplementado Só com sal mineral Ganhou 600 gramas por dia Vezes 200 dias do período 200 dias aqui 200 dias do período chuvoso Ganhou 120 kg de peso vivo Ou seja, 4 arrobas O animal suplementado Com proteína de águas Ganhou 1 arroba a mais 1 arroba a mais Eu considerei aqui em torno de 150 reais O animal suplementado com proteína de águas Ganhou 150 reais a mais Se comparado com o animal Suplementado só com sal mineral Vamos para o custo-benefício O custo do animal suplementado com proteína de águas É 40 centavos por dia Então 200 dias vezes 40 centavos O animal gastou 80 reais Durante o período das águas O custo do sal mineral é 10 centavos por dia O animal suplementado durante 200 dias a 10 centavos Gastou 20 reais Gastou menos Mas, olha só O animal suplementado com proteína de águas Gastou 80, mas ganhou 150 Que foi 1 arroba a mais Então, 150 menos 80 O animal deixou de lucro aí 70 reais Se comparado ao sal mineral A diferença de custo do proteinado para o sal mineral Foi de 60 reais A diferença do custo do sal mineral para o proteinado foi de 60 reais E eu considerei só o ganho adicional do proteinado O ganho adicional do proteinado foi de 150 gramas por dia É um ganho acima do sal mineral É um ganho a mais que o sal mineral Então, se eu tivesse um lote de animais sendo suplementados com o proteinado E um lote de animais sendo suplementados com o sal mineral A diferença entre os dois lotes seria 60 reais No período das águas 60 reais por animal Sendo que o lote que foi suplementado com o proteinado Ganhou 1 arroba a mais por animal Cada animal ganhou 1 arroba a mais 150 reais a mais Então, o resultado foi que o lote suplementado com o proteinado de águas Teve um lucro de 90 reais Se comparado ao sal mineral Porque os animais ganharam 150 gramas a mais por dia E eu gastei E a diferença foi de 60 reais a mais A diferença durante o período das águas Para o proteinado foi de 60 reais a mais Eu gastei 60 reais a mais por animal Durante o período das águas Para suplementar com o proteinado Mas eu ganhei 150 reais a mais Por cada animal no período das águas Para suplementar Então, a diferença aqui foi de 90 reais Para o suplemento proteinado de águas Muito bom Então, aqui 200 dias de período das águas Com as transições Seca a água e a água seca Então, os animais ganharam aqui 1 arroba a mais E o custo foi de 30 centavos A diferença do sal mineral Para a diferença do proteinado Para o sal mineral Foi de 30 centavos por cabeça a dia Em 200 dias Gastou 60 reais Eu tive um custo de 60 reais E uma receita de 150 Ou seja, o meu benefício Foi de 90 reais O custo adicional por arroba Foi de 80 reais Ou seja, eu tive um custo Para colocar uma arroba a mais Eu gastei 80 reais Só que o preço da arroba Está 150 Então, mesmo assim Vai ganhar dinheiro Então, o proteinado Nessa simulação Com esses preços De arroba E com esse preço De suplemento Acabou dando mais dinheiro Do que o sal mineral Então, o custo Benefício Foi infavorável Para o proteinado Eu acabei Os 150 gramas a mais Por dia Gerou uma arroba a mais Se comparado ao sal mineral Uma arroba a mais E essa arroba a mais Me custou 60 reais Comparado ao sal mineral Então, 60 menos 150 Eu acabei ganhando 90 reais De margem Considerando só a suplementação Considerando só a suplementação Ganhei 90 reais por animal A mais Durante o período das águas Se comparado com o sal mineral O custo por arroba adicional Foi de 80 reais Então, eu gastei Para produzir um arroba 80 reais E o meu custo A diferença entre o sal mineral Que é 10 centavos Para o animal dia Para o proteinado Que é 40 centavos Para o animal dia Foi de 30 centavos Por cabeça a dia Ou seja, em 200 dias Eu gastei 60 reais Eu gastei 60 reais Se comparado com o sal mineral E ganhei 150 reais A mais Se comparado com o sal mineral Então, 150 menos 60 Eu acabei ganhando 90 reais A mais Se comparado com o sal mineral Ok? Então, esse suplemento Proteinado de águas É um pacote tecnológico Você vai ter uma combinação Perfeita de proteína verdadeira Foi o que eu falei Na primeira aula Que vai ser fonte de proteína Fonte de proteína verdadeira De aminoácidos Para fazer um ajuste fino Na proteína do pasto Que tem muita fração A E fração C Vai ter um pouco de ureia Vai ter uma pequena proporção De concentrado energético Para ser o palatabilizante Vai ter o núcleo mineral Que é fonte macro e micro minerais Vai ter a virginamicina Que vai promover o maior ganho de peso Uma fermentação ruminal Mais adequada E essa combinação De todos os ingredientes Forma um pacote tecnológico Que vai aumentar Até 150 gramas a mais No ganho de peso Da sua fazenda Cabe a você fazer os cálculos Na sua propriedade Utilizando esses dados aqui Para ver qual Que vai ser mais rentável Então aqui É um suplemento Esse suplemento Proteína de águas É um suplemento Que vai ter em torno De 25% de proteína bruta A sua maior parte Urindo de proteína verdadeira A proteína verdadeira É o farol de sódio O farol de algodão Que é fonte de aminoácidos Vai ter uma pequena parte de ureia Vai ter aditivos Como virginamicina e monenzina Um consumo em torno De 1 grama por quilo De peso vivo Ou seja, 0,1% Um animal de 300 quilos Consome 300 gramas De proteínado por dia O ganho esperado na recria É em torno de 150 gramas adicional Se comparado ao suplemento mineral Então aqui A diferença dos dois É viável suplementar A diferença é 150 gramas a mais E um custo de 30 centavos Vamos fazer um outro cálculo aqui Que é avaliar o risco Da suplementação proteica Então eu estou vendo aqui O sal mineral Eu tenho um gasto de 10 centavos Para o animal dia O sal proteinado Eu vou ter um gasto de 40 centavos Para o animal dia A diferença entre os dois É 30 centavos Como é que eu vou avaliar O risco Da suplementação proteica Eu vou pegar a diferença Entre o sal mineral Que é 10 centavos Animal dia E o proteinado Que é 40 centavos Para o animal dia A diferença entre eles É 30 centavos A diferença entre eles É 30 centavos 10 menos 40 30 centavos A diferença do proteinado Para o sal mineral Então a diferença entre eles É 30 centavos O preço da rouba Eu considerei 150 reais Se eu pegar 150 reais Dividir por 30 quilos Eu acho o preço Do quilo vivo Dá 5 reais O preço do quilo vivo Tá? Então Quanto que eu precisaria Ganhar De peso a mais Para que a minha suplementação Pagasse Esse custo adicional Ou seja A diferença Que Do sal mineral Entre o sal proteinado E o sal mineral É de 30 centavos Por animal dia Quanto que eu precisaria Ganhar De peso vivo Por dia Para pagar Essa diferença Vou fazer uma regra De 3 1 quilo de peso vivo Equivale a 5 reais 30 centavos Que é a diferença Entre o sal mineral E o proteinado Por dia Equivale a quantos Quilos de peso vivo Deu 0,06 quilos Ou seja 60 gramas de ganho Para que O meu investimento Empatasse O animal Recebendo Suplementação Suplemento Proteinado de águas Se ele ganhar 60 gramas De peso a mais Eu já empato O que eu gastei Com o que eu ganhei Como O ganho Estimado É em torno De 150 gramas A mais Facilmente Eu vou ter lucro Com a suplementação Proteica Tá Então Se o animal Ganhar 60 gramas De ganho De peso a mais Por dia Com o proteinado Ele já se paga Como o ganho Esperado É de 150 Então O lucro É certo Você utilizando Um bom proteinado De águas Com certeza Vai ter um excelente Custo-benefício Tá Então Aqui foi o que eu falei Temos então Que para zerar O custo adicional Com a suplementação O animal Precisaria apresentar Um ganho adicional De 60 gramas Pagando esse investimento Feito Como na suplementação Proteinado de águas O animal Ganha até 150 gramas A mais Então Você vai ter lucro Com certeza Com a suplementação Com suplemento Proteico de águas Tá bom Bom Chegamos ao final De mais uma aula Eu sou o professor João Gonçalves Neto Sou zootecnista Consultor pecuário Palestrante Moro em Xinguara Pará Esse é meu e-mail de contato Jgmzot76 Arroba gmail.com Eu quero te presentear Com o e-book Quero te mandar de presente Um e-book gratuito O e-book já é seu Para você tomar posse dele É só você mandar um e-mail Para mim Jgmzot76 Arroba gmail.com Ou entrar no site Pecuária Lucrativa E acessar lá Que você Também já ganha O seu e-book de graça Tá bom Então manda um e-mail Para mim Entra no meu site Pecuária Lucrativa.com A nossa missão aqui É levar informação De qualidade Ao produtor rural Contribuindo assim Com o desenvolvimento Da pecuária nacional Como eu sempre falo Produtor bem informado É produtor que ganha dinheiro É produtor de sucesso Se informe Um abraço Sucesso sempre Seja generoso Curta o vídeo Se inscreva no canal E compartilhe É assim